A novidade chama a atenção do motorista. Quem dirige está acostumado com sinalizações como a faixa de pedestres. Mas e essa, toda azul, o que será? Não tenho nem ideia. Os mais detalhistas vão notar inclusive essas ranhuras no asfalto. E é aí que está o segredo. Um novo sistema tecnológico que envia informações importantes aos semáforos. Esse cruzamento é dotado de um sensor indutivo. O que é esse sensor indutivo? Ele capta uma massa metálica e ele automaticamente aciona o semáforo. São 11 cruzamentos que contam com a tecnologia e é preciso ficar atento. Isso porque se os veículos não pararem dentro da área delimitada, o semáforo não abre. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, além de melhorar o fluxo nas principais vias, o sistema também coíbe o desrespeito às leis. O motorista parava e observava que na transversal não passava nenhum veículo. Aí ele era induzido, instigado a passar no vermelho. Então agora não. Sempre quando ele parar no vermelho, ele vai ver um carro cruzando na transversal. A partir do momento que o sistema é acionado, leva até 20 segundos para que o sinal fique verde. O tempo que ele permanecerá aberto depende do endereço onde o equipamento está instalado. Ajuda sim. Ah, porque às vezes muitos carros que ficam aqui, às vezes a pessoa fica desatento, o farol abre, a pessoa não vê. Então, se tiver alguma coisa... Ah lá, abriu. Se tiver alguma coisa que puder ajudar, facilitar a gente, a gente fica feliz. Um minuto, dois minutos que eu ganho faz diferença no dia a dia. Nós estamos estudando e no ano que vem nós queremos aumentar, já que a cidade está crescendo, já são mais de 179 mil veículos registrados aqui no VI, na cidade. Então a ideia é expandir para outros pontos.